Música Salve salve moçada, mais uma vez muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone Obrigado pela sua presença, você que está chegando agora, é uma satisfação ver você aqui junto com a gente também Aproveita, venha junto com a gente fazer parte desse time tão importante Se inscrevendo agora mesmo aqui na Coluna Drone, você está no desktop, clique aqui no íconezinho aqui embaixo Nessa marca d'água vermelha e branca, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Aproveita também e se inscreva nos outros canais de drone pessoal, vamos fortificar o nosso hobby Vamos popularizar para que cada vez mais gente possa voar também e atrair mais empresas para nós Temos mais produtos com preços cada vez mais acessíveis Então, viu o canal de drone? Se inscreve lá também, tá certo? Aproveita, dá um joinha e também ativa o sininho também que é legal Moçada, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre PropWash O que é esse PropWash que a gente ouve bastante nesses canais de drone races, especialmente nos canais gringos O pessoal que faz aqueles voos cheios de manobras Eles falam que algumas hélices ou então alguns drones tem a questão de PropWash Eu também comentei alguma coisa nesse sentido em algum outro vídeo E também eu lembro agora que eu falei no vídeo do voo do Tiro 79 Que eu vou mostrar para vocês, já está gravado há bastante tempo Eu prometo que já está na gaveta para a gente poder liberar esse vídeo também para vocês A montagem do Tiro 79, que até há mais de anos já está pronto Moçada, é o seguinte, ó PropWash, o que diabo é esse tal de PropWash? Ele é, vamos dizer assim, a gente não pode confundir com o Dowash Que é ligado mais na aviação, de asa fixa Que é aquela questão quando o ar passa sobre um aerofólio, no caso uma asa, por exemplo E ele tem a tendência de ir para baixo desse aerofólio, tá? Então o ar passa, o ar passa pelo aerofólio e continua descendo para a parte de baixo, no borde de fuga Para baixo, com sentido Down, por isso que é chamado de DownWash Bom, aqui no caso dos drones, por ser asas rotativas Nós temos o chamado de PropWash Que é uma vibração característica do drone Devido a sua tentativa ou a sua sustentação em cima de um ar perturbado Vou explicar para vocês o seguinte, ó Imagina aqui, você está voando com o seu drone, tá? Vamos imaginar que o drone esteja em linha reta, tá certo? Voando em linha reta, ele está fazendo esse movimento aqui, tá? Quando você faz, por exemplo, um loop invertido, né? Se dá aquele loop e tal No momento que você está descendo com o seu drone Você está lá descendo E aí você vai nivelar o drone E sair daquela condição de dive, né? Que a gente chama de dive, né? Que é aquela descida íngreme na vertical A gente tem que nivelar o drone, tá certo? Então ele vai fazer esse movimento aqui, né? Que você vai usando os seus sticks Acontece o seguinte, pessoal Quando você está descendo com o seu drone Na hora que você vai nivelar ele Você acaba acelerando os motores, certo? Se você fizer essa aceleração dos motores de forma abrupta Você vai nivelar o seu drone Porém, você vai estar perturbando Uma coluna de ar aqui na parte inferior, tá certo? Então na hora que você está descendo Você vai nivelar o drone abruptamente E aí o drone vai começar A mergulhar, né? Por efeito da inércia, né? Porque ele não para assim Instantaneamente, né? Ele não dá aquela estancada Ele vai... Pelo efeito da inércia Ele vai dar uma afundada Dentro da coluna de ar Perturbado Que ele mesmo Ele mesmo provocou Pela aceleração dos motores Que você deu lá no seu controle remoto O que é natural, né? Pois bem Aí nesse momento que ele dá essa Essa nivelada E ele começa a dar esse afundamento Você acelera o motor Pra você parar de descer Acontece que esse ar aqui está perturbado E aí o drone começa a dar aquelas vibrações Características do próprio wash Tá certo? E é isso que eu me referia Lá no vídeo anterior E também no caso do vídeo Do que vocês verão No teste de voo do tiro 79 Então basicamente é bem simples Você desceu Na hora que você vai nivelar Você vai nivelar o drone E você aplica potência Geralmente você dá aquela potência mais forte E o drone ele começa A dar aquelas tremidas Quando você faz isso de uma forma Você está bem alto, né? Isso praticamente não tem nenhum risco O problema é que quando você faz isso Na hora que você está perto ali Do solo Se estiver muito próximo do solo E ele dá essa tremida Pode acontecer o que? Que na hora desse nivelamento abrupto Ele começa a dar o próprio wash Quanto mais próximo do solo Mas o ar vai ficar mais Digamos assim Perturbado aqui na parte inferior Por causa do efeito das hélices E o drone pode bater E o drone pode bater Dependendo de como você está descendo Com mais intensidade Provocando aí Até uma quebra Do seu drone E tudo mais Para quem voa usando o GoPro E esse efeito de próprio wash Ele é... Não é interessante Por quê? Porque causa uma vibração Uma vibração Nas imagens que você está fazendo E como é que você pode sair Você pode livrar Desse próprio wash Você pode minimizar os efeitos dele Na hora que você está fazendo O seu dive Você acelera o motor Tá? No seu stick esquerdo Você acelera o motor Para sair Dessa... Desse colchão de ar Que ele vai criar o... Ele vai empurrar o ar aqui Vai perturbar esse ar aqui E na hora que você nivelar Você já saiu Desse ar perturbado E assim você continua Fazendo o seu voo Normalmente Tá? Você evita Por exemplo No caso De... De você Dar essa pancada No solo Então você prejudicar A qualidade Das suas imagens Eu vou deixar imagens Que eu tentei Fazer um próprio wash E vocês veem Que... Ficou muito sutil Quase não dá Para perceber Essa... Essa vibração Aí Tá? Ficou bem sutil mesmo Estou deixando aqui Para vocês Verem como ficou Mais ou menos Nas imagens E por que Que ficou tão sutil? Por causa Desse motivo Que eu acabei de dizer Eu estava fazendo Esse próprio wash Bastante alto Tá? Outra coisa Que... Que... Modificou Que facilita... É... Diminuiu A... Essa percepção Do próprio wash É porque é o seguinte Eu estava usando Essas hélices aqui Eu estava nesse voo Aí Eu estava fazendo Com o B-fight 210 Que eu já mostrei Aqui no canal E eu estava usando Essas hélices aqui Que vocês podem reparar Ela tem Esse... É... Tem alguns que chama De raked wingtip Não é? No caso de asas Não é? Mas essas hélices Aqui pessoal Elas são hélices De bastante qualidade Em relação A sua eficiência E diminuição No... Nesse... Vamos dizer assim Nesse arrasto Ou então diminuição Dos efeitos Aerodinâmicos Causado pelas hélices Tá certo? Essa daqui É uma... Genfan É assim Se não me falha a memória É a 5152 Flash Uma excelente Hélice Tá? Bem bacana mesmo Uma outra coisa Também Além das hélices Da qualidade das hélices Que fez com que Minimizasse bastante O efeito Do próprio watch Como vocês viram No vídeo É o fato De que Esse drone aqui Ele é bem levinho Tá? E nesse vídeo aí Eu estava usando Uma... Uma... Câmera... Uma... Ou melhor Uma bateria 3S Somente 3S Porque eu fui apenas fazer O... Pra mostrar Como ficava O próprio watch Então o ideal É que pra poder Ficar bem Evidente Essa... Essa... Esse... Esse efeito Né? De próprio watch É que Você tem que O drone tem que Tá bem pesado Quanto mais pesado O drone for Né? E quanto A... No caso Da bateria Do tipo de Hélice Que você estiver Utilizando O seu... O efeito Do próprio watch Será muito mais Intenso Como por exemplo Aqui ó Eu tenho aqui Né? Ah... Uma das minhas Caixas de Hélices Utilizáveis Né? Essa hélice Aqui é do tiro 79 Né? E essa aqui Que causa Eu percebi Que ela causa Bastante Propwash Porque o tiro É 79 Ele é leve E mesmo assim Ele provocou Ah... Ele provoca Bastante O efeito De próprio watch Porque O... Essa... Essa... Esse canto Aqui É... Cortado Aqui da hélice Acaba provocando Isso aqui Tá certo? Não é uma hélice Ruim Não tô falando isso Mas é As características Delas Provocam Essa... Essa... Esse aumento Não diminui Né? A intensidade Ou melhor Aumenta a intensidade Do próprio watch Tá certo? Então moçada Entenderam? Então na hora da recuperação Então dá aquela aceleradinha Pra você sair Daquele efeito De sair Daquela zona De perturbação Do ar E aí você Consegue Sair Do próprio watch Beleza? Então pessoal Espero que vocês tenham curtido Eu sei que é um assunto Mais pra... Voltado Para Pilotagem Avançada E tudo mais Mas é legal Informação Nunca É demais E esperem pessoal Que em breve Eu tô preparando aqui Um conteúdo Pra falar De um assunto Extremamente Espinhoso Extremamente Digamos assim Polêmico Tá? Que é É esse assunto aqui Pessoal De hélices Tá? Eu tô produzindo aqui Vocês podem reparar Que poucos canais Falam de hélices Com bastante É Aprofundamento Aprofundar Com bastante Aprofundade Né? Profundidade Melhor dizendo Porque realmente Pessoal É algo Bem assim Bem espinhoso Zinho de se falar Tá bom? Mas eu tô produzindo aqui O material E em breve Vou estar disponibilizando Também aqui Pra vocês Da coluna drone E hélice Pessoal É fundamental Pra o voo Do nosso drone Tá certo? Então vale a pena Você conferir Então ó Não deixe Pra depois Tá? Se inscreve agora Não deixa Pra esperar Acabar o vídeo Apesar que já tá acabando Já clica aqui Já clica aqui Pra você Se inscrever No canal E também Aproveita Já dá um like Pra você Que aprendeu Mais alguma Coisinha importante Aqui sobre o mundo Encantado dos drones Curte drones Gosta do assunto Então se inscreve Aqui na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo Aqui pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau